Abertura Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é a hora da nossa morte, Amém. E rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejam os signos das promessas de Cristo. Amém. Oremos-nos em Deus, Senhor, e entregamos a Vossa graça em nossos corações, para que nós que conhecemos que a malícia é tão grande, a encarnação, e que a justiça é Vosso Espírito, sumir-nos com o Senhor Pai, que é no norte de Cristo, a glória da ressurreição, pelo nome do Cristo, nosso Senhor, Amém. A Hazar, os dom si mesmos no norte de Cristo, a milha na é Vosso Espírito, você tem os vós para falar. Sim. A mandação do Espírito, bentão do si mesmos Obrigado.